Hoje eu recebo o Michel Abras, chefe do Vero. É um restaurante de Lagoa Santa, especializado em massas. E ele trouxe uma receita italiana, o parpadelli alfunghi pomodoro. É uma receita clássica e acho que fácil das pessoas podem se atrever a fazer em casa. Com certeza, muito prática de preparar, os ingredientes são de fácil acesso. O que diferencia é o tempo da massa caseira, ela fica pronta mais rápido. Exatamente. No caso, essa massa, como ela é uma massa fresca e seca, ela em quatro minutinhos já está no ponto de você tirar. Ao contrário das outras que são industrializadas, demora um pouco mais. E esses feiozinhos verdes aqui? E essa massa, no caso, ela está decorada com salsinha. Então, ela é aberta, coloca as folhas de salsinha, vem com outra camada, e você abre, fecha, abre, fecha algumas vezes, para dar essa decoração esverdeada e que dá um toque final muito bacana. Um sabor especial. Exatamente. Então, aqui a gente tem os ingredientes. Esse funghi, você estava me contando há pouco, que você só colocou ele de molho na água, hidratou. É, ferve a água, depois joga por cima do funghi, deixa uns minutinhos ali para hidratar e está pronto. Aqui o molho. Aí o molho sugo, a base de tomate, bacon em cubos. Bacon. Cebola repicadinha, pequenininha. Cebola bem raladinha. Aí são umas ervas para decoração, você pode usar as que você tem em casa, no caso ali é um tomilho, mas você crespa. Aqui azeite. Não, aí é um conhaque que nós vamos flambar aí o funghi sec nesse conhaque. Ah, conhaque. Molho shoyu, substitui o sal. Creme de leite fresco. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Vamos para o futebol. A água já está fervendo aqui para o preparo da massa, que ele acabou de dizer que é bem rápido aí. Exatamente. O Michel, o Vero abre todos os dias para almoço? Nós abrimos para almoço de quarta a domingo. Não é? Nas quartas, quintas e sextas para o almoço executivo. Aos sábados e domingos para o almoço do nosso cardápio normal, né? E todos os dias à noite. Conceção no domingo. É o especial aí das massas frescas, caseiras. Isso. Tem uma linha de carnes, peixes, risotos também. Então vamos lá. Vamos lá? O que vai primeiro? Nós vamos começar primeiro com um pouco de azeite. Olha, esse azeite foi ele que preparou. Exatamente. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui. Azeite e temperos por Michel Abras. Esse aqui está com pimenta. Esse está com pimenta de cheiro, né? É. Um pouquinho de ervas. E é isso que você usa no restaurante. Esse a gente usa lá. Faz toda a diferença, né? Bons ingredientes. Num prato aí, pode ser uma receita simples, mas bons ingredientes realmente é o que faz a diferença. A receita completa você pode ter no nosso site www.programaeverconestilo.com.br. Hoje nós estamos preparando um parpadele ao funghi com pomodoro. E o Michel já está aqui dourando a cebola. Na primeira etapa do processo, que eu estou dourando aqui a cebola no azeite, né? Vou entrar agora com o bacon. Interessante você deixar a panela bem quente. Porque quando a gente vai jogar um álcool ali, ideal o álcool evaporar, né? Preservar somente o gosto da bebida. O conhaque, né? Isso. Vou esperar dourar um pouquinho aqui o bacon. Enquanto isso, a gente vai preparando aqui já o funghi sec. Eu vou utilizar o funghi sec e também a água que eu hidratei ele, mas somente no final. Por enquanto só o funghi. Por enquanto só o funghi. Vou subir um cheirinho aí já. Bem fecho. Já um toque especial agora. Eu vou entrar com o conhaque. Pela vez que a gente cozinha com algum álcool, com o vinho, ou uísque, ou até mesmo conhaque, a gente tem que esperar uns minutinhos para esse álcool evaporar, né? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Estou mexendo um pouquinho. Bom, agora nós vamos entrar com o molho sugo. Esse molho sugo, claro que o seu é preto, mas quem não tiver um preto em casa pode usar um pronto. Pode, já pronto, ou tanto pelate, né? Ele é mais saudável, vamos dizer assim, e tanto esses enlatados aí que a gente costuma comprar. A gente, lá do restaurante, nós somos a favor sempre do frescor, do ingrediente. Então esse molho a gente faz com os tomates frescos. Que é um certo trabalho, mas faz uma diferença danada, né? Bom, agora o creme de leite fresco. Para tirar um pouquinho aí do gosto forte do fundo, ó. Esse molho estando pronto, gente, nós vamos entrar com a massa diretamente aqui na panela, depois de cozida, vamos envolver, para depois a gente colocar no prato. Como eu não usei nada de sal até o momento, eu vou incrementar um pouquinho com o shoyu, para dar um sabor. Como o shoyu já é um molho bem salgado, eu não vou estar utilizando aqui. E o bacon também, né? E além do bacon, com certeza. Bom, o nosso molho básico para a massa está pronto. Agora nós vamos precisar de cozinhar a massa e depois para envolver aqui. Quatro minutinhos? Quatro minutinhos, a massa já está chegando no ponto dela. Vou finalizar o molho aqui com um pouco da água, da hidratação do fume. Nossa massa já está chegando no ponto ali. E aí eu vou envolver ela diretamente neste molho aqui. Não há necessidade de escorrer, porque a gente vai fazer uma porção pequenininha. A gente pode deixar a panela no fogo para utilizar para outras porções. Vocês podem ver que a massa fica muito bonita com a decoração de salsinha. E vou envolver aqui rapidamente, sem mexer muito, para a gente não quebrar a massa. Então é só para o gosto pegar na massa turta. Colocar ao lado, assim, ó. Quando você quer que eu tire um negócio dele. Com uma salsinha crespa e um raminho de tomilho. Mas você pode colocar a flor comestível, capuchinha. Do jeito que você achar melhor. Sobrou para mim essa dura tarefa. Uma árdua tarefa. Uma árdua tarefa. Lembrando a vocês, o nosso próximo encontro é sempre sábado, às 19 horas, aqui na TV Horizonte. Hoje o Michel Abras, do Vero Restaurante, trouxe para a gente essa delícia. Parpadele ao funghi pomodoro. Aprovado. Muito bom. Aprovadíssimo. Convido todos a comparecer ao Vero e provar essa delícia. Nossa, leveza da massa. Tanto que é bom. Levíssima. O funghi. Bem gostoso. Parabéns. Muito obrigado. Boa semana a todos e até o nosso próximo encontro.